Música Uma grande festa após o novo presidente do Esporte Clube de Santo André, o Sérgio Luiz Almeida, apresentação de novo no informe. Kelly Magalhães com a gente, da Rede D'Or. Você está bem, Kelly? Boa noite, minha amiga. Como é que você está? Tudo jóia, tudo ótimo. Vocês que são os principais patrocinadores de Santo André há 10 anos. Há 12 anos. 12 anos. 12 anos, vamos corrigir, não é há 10, há 12 anos. 12 anos, isso mesmo. Uma satisfação imensa para a gente, né? Estar presente, não só no esporte da nossa cidade, mas contribuindo também com toda essa evolução do nosso time. Para a gente é muito importante. Aquela gestora de marketing e relacionamento da Rede D'Or Brasil, então conhece bastante do que é agregar marca, algo que traz resultado positivo, que traz resultado de blend, enfim. Fala um pouquinho para a gente. Para nós, assim, com relação à exposição da marca, né? Vem sendo uma evolução, como eu falei. Para nós é importante, né? A saúde tem muito a ver com o futebol, com o esporte. Então, para a gente estar no principal time do grande ABC e da nossa cidade, do principal hospital da Rede D'Or hoje, que é o Hospital Brasil também, é algo muito grandioso e relevante. Então, a gente, na exposição da marca, a gente busca essa junção da importância do atleta, da importância da qualidade de vida, do esporte, da saúde, né? E, estando presente, incentivando cada vez mais essa questão do esporte na nossa cidade. E utilizando a estrutura da Rede D'Or, até para os atletas fazerem seus exames e apresentação, a gente teve na coletiva, que inclusive foi lá na Rede D'Or, mostrando que, até uma pré-temporada, tem que estar bem preparado, uma avaliação médica completa, que vocês ofereceram isso, inclusive, né? Sim, nós oferecemos já há alguns anos, né, essa parceria. Nós realizamos o check-up cardiológico de todos os jogadores, da comissão, da parte técnica do time. Os nossos médicos ficam ali durante todo um dia, fazendo todos os exames necessários, para que esses jogadores estejam realmente preparados, né, para enfrentar a temporada, né? Então, a gente, hoje, possui a maior estrutura da região, quando a gente fala em cardiologia, em alta complexidade, né? E a gente oferece isso ao nosso clube também, nessa parceria, para cuidar dos nossos atletas. A Rede D'Or, hoje, é a maior rede privada de hospitais em todo o Brasil, Kelly? Como é que você está se posicionando? A Rede D'Or, hoje, é a maior rede de hospitais privados da América Latina, hoje. América Latina, Kelly! Nós somos, hoje, Edmir, 70 hospitais espalhados em três estados, três estados mais do Distrito Federal, né? E a gente só vem crescendo cada vez mais. A nossa região, a Rede D'Or, o proprietário, a família MOL, né, tem um carinho muito grande. Foi o primeiro hospital adquirido em São Paulo, no estado de São Paulo. Hospital Brasil. Hospital Brasil. E eles têm um olhar, assim, um carinho muito grande pela cidade de Santo André e pelo Grande ABC, né? A gente tem um investimento muito grande chegando na região. Estamos construindo o maior prédio da cidade agora. O Hospital Brasil vai chegar a 600, 650 leitos. Hoje em produção? Hoje são 350. Vai dobrar? Vai dobrar. E vai se tornar aí o maior complexo hospitalar da Rede D'Or, inclusive. Hoje já é o maior hospital em produtividade, em produção, em número de atendimentos, mas ele vai expandir, né, e ganhar aí um investimento enorme aí para a nossa cidade, gerando empregos, né, gerando todas essas oportunidades para os nossos cidadãos também aqui. Hoje nós temos quantos hospitais da Rede D'Or no ABC? No ABC, hoje nós somos em sete hospitais. São André, além do Hospital Brasil? São André, Hospital Brasil e Bartira. Bartira. Bartira, São Bernardo do Campo, nós temos o Ifor e o Assumpção, Ribeirão Pires, o Ribeirão Pires. Em Mauá, a gente tem um novo Hospital Brasil Mauá, que é o antigo Hospital América, e o São Luís e São Caetano, que foi a primeira marca da bandeira São Luís fora do estado de São Paulo, que a gente trouxe para o ABC também. Olha, eu vou fazer o seguinte, Caio, faz um favor, lá na lojinha, tem uma lojinha do Santo André aqui hoje, pega uma camisa para a gente mostrar, inclusive, a camisa nova do Ramalhão, que está linda a camisa, ela foi apresentada com os robôs, muito legal para a gente. Foi o máximo, o máximo, muito bom. E onde está estampada a marca do Hospital Brasil, inclusive, é na frente, no peito, né? É, nós somos o patrocinador master, né, do time. Está pertinho do coração, né? É, e assim, os nossos funcionários têm um orgulho enorme quando vê a marca estampada, os médicos, então é muito bacana. Vou pegar aqui, olha, pedi para que ele segurava, a gente vai mostrar. Olha que legal, olha que camiseta linda, hein? Olha aqui como a gente fala o manto sagrado. Está linda a camisa do Santo André. Eu ainda não tinha visto ela de pertinho. E olha aqui, Hospital e Maternidade Brasil. Que orgulho, hein? Muito orgulho. E eu que fui menor aprendiz aqui nesse hospital, para mim é emocionante, é um momento muito emocionante para mim. Olha, tem a branca. Olha essa azul. Para a gente babar. É para a gente correr na primeira loja e comprar, né, Kelly? Olha que linda a camisa azul. Bem bonita. Maravilhosa. Maravilhosa. Bom gosto, né? Muito bom gosto, muito. Olha, no peito, do ladinho do coração, Hospital e Maternidade Brasil. Muito legal. Além do Santo André, quais outros patrocínios ao esporte que o Hospital ou a Rede D'Or no ABC tem feito? No ABC a gente tem só o Santo André. No Rio de Janeiro a gente patrocina o Flamengo, né? E tem vários patrocínios ao esporte amador também, tá? Corrida de rua, os atletas de corrida de rua. Nós temos um programa, inclusive, no site da Rede D'Or, vocês conseguem até fazer inscrições para solicitar apoio a patrocínios, incentivos culturais, ao esporte. A gente tem um programa corporativo também que abrange várias frentes aí em defesa e para contribuir realmente com as regiões em que a gente está inserido, né? É uma troca, né? A sociedade e a comunidade, né? Exatamente. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Até por ser uma empresa grande, né? A gente quer realmente estar contribuindo. Então, em cada região que a rede está inserida, a gente apoia algum, não só o esporte, né? Mas incentivo ao idoso, à criança, à adolescência. A gente tem vários programas pelo Brasil. Associação assistencial, né? Exatamente. Então, lá no site da Rede D'Or tem as inscrições, como que vocês podem também escrever os projetos das regiões de vocês também. Que orgulho. Muito legal. Parabéns. Obrigado, Kelly. Obrigado, viu? Kelly Magalhães com a gente, da Rede D'Or, Hospital Brasil, patrocinador master. Olha que legal no peito, hein? Hospital Maternidade Brasil, hoje a festa, posse da nova diretoria do presidente Celso Luiz da Meida, aqui no Estação Jardim, em Santo André. Música 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 Tchau.